No vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, um jogador que pelo visto está próximo de fechar com o Bahia. Além disso, vamos trazer também uma análise bem interessante, a opinião dele, Edmundo, ele mesmo, a respeito do Tricolor de Aça e o projeto que é o Grupo City. Para completar, tem esse travante que poderia ter vindo para o Bahia e também tem jogador que vai estar na partida de amanhã. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. É com a gente. Fala, nação Tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Tanto do Bara, mas antes disso, primeiro peço a sua ajuda. A gente segue na campanha, hashtag Barabaia50K, então eu conto com você que não está inscrito e está me assistindo. É simples, clique em inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando a gente a chegar aos 50 mil inscritos no canal. Outra coisa que eu trago para você, para você aproveitar, claro, a promoção, cupom BARA10, para você garantir mais 10% de desconto em produtos que já estão com desconto e são vendidos e entregues pela Centauro. A opção massa está aí, gente, porque esse tênis da Esques já está com 43% de desconto no site da Centauro. Top, muito bem avaliado e com cupom fica para praticamente metade do preço. Vai de R$ 64,99 para R$ 3,32,99. Então clique aqui no link, fique saído pelo comentário também na descrição do vídeo e corra para aproveitar essa oferta. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui algo interessante que o Bahia acabou postando, até porque, convenhamos, deve ser o futuro do nosso tricolor de aço. O Bahia trouxe esteira, subaquática, câmara de sono e outros equipamentos de primeiro mundo. Fizemos um tour pelo setor de fisioterapia do Manchester City e ficou à disposição de nossos atletas nos últimos dias. Está aqui, gente, só um trecho do que o Bahia teve à sua disposição. A gente está em uma área do clube, onde é bem legal, onde os atletas normalmente vêm após o treino. Tem a hidroterapia, onde vai ser utilizada as propriedades da água, como temperatura, pressão e profundidade. A piscina vai encher... Seu corpo vai ficar flutuando. Vou pôr uma toalha para você relaxar o olho também. E é um trabalho de respiração diafragmática. Está aí, né, gente? Quem quiser assistir na íntegra, a TV Bahia, o canal do Bahia é bem interessante. E pensem bem que isso aí é o que tem de melhor no mundo. Recuperação de atleta, preparação de atleta, prevenção de lesões. Isso o Bahia vai ter à sua disposição em um CT no futuro. Isso faz muita diferença. Dentro das quatro linhas, ainda mais convenhamos, né? No calendário louco que a gente tem no futebol brasileiro. A informação é sobre ele, Diego Rosa, e tem boa notícia. A respeito de nosso atleta, e está aqui a página FB Bahia 6, trazendo o que o GE trouxe relacionado. Diego Rosa foi relacionado pelo Bahia para o jogo do baiano. O atleta pediu para ir a campo e o clube entendeu que ele está apto mentalmente. Além do acompanhamento psicológico realizado por um profissional do clube, Diego Rosa tem recebido o auxílio de um profissional que não trabalha no tricolor. Está aí, gente. Importante essa situação, né? Se houve avaliação clínica e há todo um contato, um controle nesse sentido, que assim seja. E que Diego Rosa evolua, supere essa fase e venha a conseguir exercer bem a sua profissão dentro das quatro linhas. Outra informação é a respeito de um jogador que chegou a ser cogitado no Bahia na temporada passada, essa entravante. Seria até bem-vindo. Mas o Grupo City o colocou em um outro clube do conglomerado. Está aqui, gente. Estamos falando de Matias Arezzo. E tem aqui com a tradução a informação de César Lois Melo. Exclusivo. Matias Arezzo, muito próximo de ser reforço do New York City. Está perto de fechar. New York City está perto de fechar a transferência do Granada. Com atacante procurado pelo River Plate. Já acordo para contrato até dezembro de 2028. Está aí, gente. Estou a ser interessante. Um jogador de qualidade. Um jogador que chamou a atenção. Houve cogitação na temporada passada. E para completar, convenhamos. O Bahia precisa de um camisa nova. Um jogador de muita movimentação. Mas quis o Grupo City que ele fosse para o New York City. Há uma negociação nesse sentido. E que seja pelo menos um parâmetro de que o Bahia vai buscar um jogador acima dele. É o que a gente deseja. Que venha um nove para resolver a nossa questão de gol. Seja a nossa referência no ataque. Que assim seja. Que a gente consiga ter essa condição de ter também em breve um centroavante anunciado. Porque para mim, inclusive, é a principal urgência no momento. Outra informação agora, gente. É sobre um trecho de Edmundo. Em uma live que ele participou no canal Mundo é D. Que é dele, inclusive. E ele resolveu trazer um destaque a respeito da SAF do Bahia. Vamos trazer aqui, gente. Esse trecho para depois a gente comentar a respeito das palavras de Edmundo. Está aqui, inclusive. Com esse recorte aqui da página MeuBahia84 lá no Instagram. Vamos ver aqui. Edmundo, outra coisa que eu queria te perguntar. Eu vi o Bahia. Algumas informações sobre o Bahia. Contratou o Everton Ribeiro. Aí muita gente falou sobre isso. Pô, o Bahia é SAF. E contratou um jogador veterano. E aí tem uma comparação que fizeram que eu achei muito pertinente. O Bahia fez algo parecido com o próprio City no começo. Quando o City virou SAF. Lembrando que o City era um time pequeno da Inglaterra. Foi vendido por 300 milhões, 400 milhões de reais na época. 300, 400 milhões de reais. Não foi tão caro. E contratou na época o já consagrado Robinho, Edmundo. E aí qual que é a estratégia deles? Que eu acho que é meio óbvio até para mim. Eu não consigo entender por que não são todas as SAFs que fazem isso. Precisa ter jogadores consagrados para chamar atenção. Para o Bahia virar ainda mais uma vitrine. Por quê? Vai disputar, etc. Vai ter um time competitivo. E assim os jogadores jovens que vão estar em volta ali do Everton Ribeiro. Conseguem se destacar e serem vendidos. Não é meio óbvio isso, Edmundo? É, é bem óbvio. Eu acho que é uma recolocação no mercado. Está mostrando para o mercado que não veio para brincar. Que o objetivo não é só ganhar dinheiro. Tem objetivos esportivos também. É isso que me irrita na SAF do Vasco. Que me parece não ter nenhum objetivo esportivo. Embora você vá fazendo investimento, vai fazendo investimentos. Uma hora você acaba conquistando alguma coisa. Mas quando você vai ao mercado, traz só jogadores jovens, para que a vitrine Vasco da Gama projete esse jogador e ele venda, como foi feito com o PEC, você não tem nenhuma ideia de conquista de título. Pelo menos é o que me parece com o que foi apresentado aí para o Pedrinho nesses momentos de transição. Eles têm projetos gigantescos para a 777. Para o Vasco, não. Embora os jogadores da 777 tenham que jogar com a camisa do Vasco. Então, está tudo errado, na minha opinião. Eu gostaria muito de entender os valores, o contrato do Everton Ribeiro, para dizer se vale ou não a pena. A grosso modo, eu digo que ele chegaria no Vasco, vestiria a 10, seria titular e capitão, e daria conta do recado. Não foi o que aconteceu. Ele foi para o Bahia, tenho certeza que ele gostaria de permanecer no Rio. Talvez até não fosse para o Vasco, pelo carinho, pelo respeito que ele tem com aquela história que ele construiu no Flamengo. Mas o Vasco não fazer uma proposta, nem uma consulta, ou pelo menos uma consulta, eu acho errado. E não é só o Everton Ribeiro. O Jean Luka, a permanência do Cauli. Enfim, uma série de situações que me dão a certeza de que, num futuro próximo, o Bahia será uma das potências do futebol brasileiro. Está aí, né, gente? Bacana, quem diria, né? Dando exemplo aí, Mauro César não diria o contrário. Enfim, a opinião dele, depois do que o Ferran Soriano falou hoje, Edmundo, está, sim, convergindo. E esse tipo de visão está se ampliando cada vez mais. Ver se a comparação dele com a SAF do Vasco e a diferença, né? Interessante aqui na época do surgimento das informações sobre SAFs, muita gente menosprezando, dizendo que o Bahia seria clube satélite. Mas a gente vê agora outro discurso, preocupados com a 777, com todo respeito ao Vasco. Mas se vê que o Bahia tem um projeto mais sustentável agora. Convenhamos, né? A gente espera as quatro linhas e que as quatro linhas entreguem o resultado que a gente cria enquanto perspectiva diante da movimentação no mercado do Bahia, fora das quatro linhas. Para eu falar em movimentação do mercado, vamos trazer aqui essa informação. E, pelo visto, tem jogador avançado com o Bahia. E vou trazer para vocês o que surgiu aqui no momento. Informação do nosso parceiro Rafael Seixas, em parceria com o nosso parceiro João Bahia. O lateral direito, Santiago Arias, está muito próximo de ser jogador do Bahia. Ele tem 32 anos e estava livre no mercado. Seu último clube foi o UFC Cincinnati dos Estados Unidos. Está aí, gente. A informação tinha surgido. Pelo visto, avançou e está muito próximo. E a verdade é que o Bahia precisa, sim. O Bahia só tem Gilberto. Se sim, a gente sabe como é que funciona. Não tem garantias e desempenho. E André Dominique tem todo o potencial, mas não tem rendido. Então, o Bahia não pode assumir esse risco. Vai que Gilberto lesiona, por exemplo. Então, é necessário ter um outro lateral para ter esse tipo de suporte, tanto do lado direito como também do lado esquerdo. Então, está aí a informação importante. Avançando com o Bahia. De repente, pode ser mais um a pintar nessa janela com o nosso esquadrão de ar. É um jogador, inclusive, com passagem por seleção. Um jogador colombiano. E que, para mim, se jogar o que sabe, pode agregar bastante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostem do seu like, se inscrevam no canal. Compartilhem por geral. E aproveitem e ajudem a gente a chegar aos 50 mil inscritos. E também aproveitem a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações de colores. E até a próxima. Tchau.